Vocês, diretamente do Espaço Dança Comigo, do canal Dança Comigo, pra vocês aí em casa. Deixa eu só confirmar se a gente está mesmo. Eu gosto de confirmar. Eu acho que agora a gente está mesmo. Bom, vamos ver, vamos ver. Está online, não está? Está sim, está sim. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Está todo mundo escutando a gente? Vamos ver aí. Dê a nossa, aquela resposta padrão pra gente. Está todo mundo ouvindo a gente? O som está legal? Está tudo no esquema? Deixa eu me ajeitar aqui, porque eu estou me olhando por aqui. Isso, estava cortando a minha cabeça. Agora sim, agora está no esquema. Está tudo certo? Eu acho que está tudo certo sim. Dá um ok, galera. Galera, dá aquele okzinho. De som, de imagem. Isso aí, galera. Só pra gente saber se está tudo ok. Isso aí. Está todo mundo ouvindo a gente dejeitinho? Ainda não deram ok. Não deram ok ainda? Pessoal, a gente está esperando. Não deram sim. Vários ok agora. Ah, agora sim. Pessoal, além do ok, já temos aí 21 pessoas online. Quero saber se tem 21 curtidas. Tem 21 curtidas aí? Deixa eu ver. 14. Você tem que... Faz um favor. Fica de olho no tempo aí, para quando passar 5 minutos você avisar a gente. Porque aí a gente vai contando o tempo do que a gente está fazendo dentro dessa contagem. Então, vamos lá, né, gente? Só falar um pouquinho da galera que já está aqui. Então, dá um boa noite. Agora travou. Agora está ao vivo. Bom, manda um alô aí para o povo. Manda um alô. Oi, gente. Tudo bem? Vocês estão conseguindo ver? Tudo? Ou ainda travou? Acho que agora está fluindo. Bom, agora voltou. Parece que está conectado. Está vendo? Voltou. Está conectado, cara. Agora está conectado. Está sim. Não, não é? Foi. Foi? Bom, Rafinha está aí. Rafinha é o Rafael Barbosa, nosso aluno. Está ok aí, Alex? Agora vai. Travou de novo. Travou de novo. Está fluindo? Está fluindo? Está fluindo? Então, gente. Meu Deus do céu. Já foram quantos minutos? Dez minutos. Não, mas já passamos dez. Beleza. Porque se é que travar, mas aí está aparecendo, é sinal de que está transmitindo. Bom, galera. Vamos lá, né? Vamos começar de novo a live? Vai lá, Sofia. Eu sou a Sofia. Sofia Rode. Eu sou o Caio Monatti. E o seu canal Dança Comigo. O seu canal de dança de sal. Bom, pessoal, está tudo ok agora. Deixa eu explicar para vocês. Eu acho que a internet aqui está falhando um pouquinho. Então, isso acaba criando esse probleminha aí de trava. Espera, vai falar tudo de novo? Vai recomeçar? Senão, eu vou falar. Ah, eu vou falar rapidinho da galera que está aqui. O Adão está por aqui. Voltou? Está ao vivo. É. Voltou. Voltou. Ih, cara. Não sei o que está acontecendo. Mas está ao vivo. Está ao vivo porque está aparecendo aqui a contagem. Não, está ao vivo, mas fica travando, não é? É, mas está aqui, ó. O José Manuel Clemente falou travado. Estamos com alguns probleminhas aqui de conexão com a internet. A gente não sabe o que está acontecendo, na verdade. Não sabemos o que está acontecendo. Cláudio Ramos, Sítio Histórico de Olinda, Marcelo Rodrigues. Fica de olho aqui, né, para ver o que vai acontecer. É, por enquanto... Não sei, por enquanto está fluindo, né? Gente, o que foi? Chegou um pouquinho para trás? Travou de novo, né? Não. Não? É porque o Número da Sofia aqui está... Agora voltou. Está tudo ok aí, cara? Então fica colado do lado, hein? Não sai do lado. Não sai do lado, não. Fica com o braço dormente. Uma hora aqui. Então, galera, olha só. Vamos cortar aqui um pouco esse boa noite para ver se a gente consegue começar a live porque está travando demais. Gente, olha só. Não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas a gente está roteando a internet de um outro telefone. Deixa eu explicar o que aconteceu no sábado, na live de sábado. Eu não sei por que razão, mas a minha internet... A gente fez duas lives e a internet acabou de novo. Por isso que no sábado a live acabou daquele jeito. A gente achou que tinha sido a bateria, mas não foi a bateria do telefone. Foi a internet que acabou. Na verdade, eu tinha até que ter ligado para a Clara e não liguei. porque a gente fez, da outra vez, no mês passado, sete lives e a minha internet deu. Agora, eu fiz duas ou três e a internet acabou. Então, eu não sei o que está acontecendo. Acho que pode ser muito a ver com o que está acontecendo no mundo como um todo. Todo mundo usando muito a internet. Acho que, de alguma forma, acontece isso. Tipo, as operadoras, servidores diminuírem para conseguir atender todo mundo. Eu acho que acontece um pouco disso também. Pode ser isso, tá, galera? Então, olha só. Foi o que aconteceu no sábado passado. Vamos falar rapidinho sobre o sábado. Queria agradecer a todo mundo que participou do nosso bailinho virtual. Foi muito gostoso. Eu não esperava que fosse ter muita gente. Peço desculpas a vocês, como eu falei, porque eu passei a tarde de sábado tentando me organizar para fazer a transmissão e eu tive que usar um programa que eu não conhecia. Aí, eu fiquei sentado a tarde toda. Eu tomei um banho. Faltaram cinco minutos para começar a live, para poder sentar ali. Mas, no próximo baile virtual, vocês vão ver umas mudanças legais. Eu estudei o programa, passei o domingo estudando, a segunda-feira estudando. Então, se a gente vai trazer coisas novas, vai ser uma live diferente. Mas, agradeço a todo mundo e deixa eu dar uma informação super importante sobre o baile virtual. Galera, no baile virtual, a live não vai ficar disponível para vocês. Por quê? Não sei se alguém procurou a live no canal e não achou. Por uma simples razão, a gente toca músicas que não são nossas e aí tem os direitos autorais dos artistas. O que acontece? No domingo de manhã, eu já tinha recebido uma notificação do YouTube de reivindicação de direitos autorais e, no final do domingo à noite, o vídeo foi bloqueado no mundo inteiro. Ou seja, ninguém ia conseguir visualizar. Vocês iam ver lá, mas não iam visualizar. Ou seja, não adianta nada deixar o vídeo lá se vocês não conseguem ter acesso. Então, qual foi a decisão que eu tomei? No próximo baile virtual, a gente vai fazer o baile virtual. Quando acabar a live, eu vou excluir o vídeo para justamente não receber as notificações do YouTube em relação à direita autoral. Tá bom, galera? Então, no nosso próximo baile virtual, eu vou fazer o baile. Quem assistiu, assistiu. Quem participou, participou. Não tem como, tá? Isso não sou eu que decido. Isso é o YouTube que não permite. Na verdade, não é o YouTube. O YouTube permite. O problema é que, para ele não ser processado, ele acaba bloqueando o vídeo, porque as empresas de direitos autorais vão acionar o YouTube. Então, ele faz o quê? Ele bloqueia a live de qualquer pessoa que esteja reivindicando algum direito autoral. Tá bom, galera? Então, no nosso próximo baile virtual, quem quiser participar, tem que participar no dia. E eu queria fazer uma enquete rapidinha com a galera. Se depois vocês podem me dizer se um... Normalmente, o baile aqui na escola era sexta-feira à noite, de 7 às 11. Eu acabei fazendo no sábado, meio de supetão aqui. A gente estava aqui. Eu falei, ah, vou fazer um baile e toquei a ideia à frente. Mas eu não sei se o horário ficou legal, tá? Se vale a pena fazer mais cedo ou se vale a pena fazer num outro dia. Se vocês puderem responder aqui para a gente e se vocês puderem dar a opinião de vocês, não para a gente decidir só em cima disso, mas para a gente ouvir um pouquinho também do que todo mundo tem a dizer para a gente. Tá bom, galera? Para vocês ficarem espertos em relação ao próximo baile. Não vai ser nesse sábado. Muito provavelmente, só vou fazer só no outro sábado. Tá bom, galera? No outro final de semana. Não tenho nada programado para fazer durante a semana. Se me der na telha, quem sabe eu aviso a vocês. E o pessoal que recebeu a mensagem hoje, tá? Eu não mandei a mensagem no sábado. Justamente, o pessoal que me passou o telefone, porque eu falei que eu ia mandar o link, eu não mandei no sábado porque eu passei o sábado inteiro estudando, tentando melhorar para fazer a transmissão para vocês. Tá bom? Então, hoje, agora, vocês devem ter recebido a mensagem, devem ter o quê? Uma meia hora atrás? Então, já mandei a mensagem para vocês. Se você quiser receber o link dos vídeos e todas as coisas que a gente for fazer no canal, depois você vai aí e entra em contato comigo. Meu telefone é 219-9441-7830. Manda uma mensagem. Oi, eu sou o João, aqui de Madureira. Eu assisto vocês no canal. Quero receber as informações. Porque aí, toda vez que a gente for fazer vídeo, fazer live, alguma coisa, eu vou mandar para vocês pelo telefone, pelo WhatsApp. Tá bom, galera? Então, eu só fiz o serviço hoje, mandei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A mensagem... A galera já falou, já, Kiki, que o baile foi ótimo, gostou do horário do dia. Teve algumas pessoas que falaram que foi super legal, foi super gostoso, que deveria ter sempre o baile. Tem uma galera falando muito bem, assim, do baile. Eu acho que é uma coisa muito interessante também, da gente trazer isso para vocês. Então, talvez o próximo sábado, né? Sem ser esse o outro. Tentei fazer um bailinho no esquema de rádio, né? Passando um pouquinho de informação. Tá bom, galera? Então, fiquem ligados. Quem quiser receber as informações diretamente no seu WhatsApp, para não se perder, só falar comigo, que eu mando para vocês pelo WhatsApp, eu anoto o nome de vocês, deixo tudo direitinho e você vai receber o link no seu telefone. Fechou? Obrigado. Agradecer ao pessoal que já deu uma ajudinha para a gente. O aluguel da academia venceu ontem. Eu consegui pagar o aluguel com algum sufoco, mas ainda falta luz, falta as coisas que eu tenho que pagar aqui da escola, mas eu agradeço a todo mundo e continuo aberto a qualquer pessoa que quiser ajudar a gente. Tá bom, galera? Realmente, é super importante a ajuda de qualquer um, tá? Porque, na realidade, eu preciso comer também. Tá bom, galera? Graças a Deus, a Sofia tem um emprego paralelo, que é a primeira renda dela, graças a Deus, né? Mas os meus professores, eu ainda não consegui ajudar eles, porque realmente a academia não está fazendo o suficiente, mas agradeço, tá? E se alguém quiser ajudar, está aqui, estou aqui de coração para vocês. Tá bom, pessoal? Beleza? Manda aí a conta, sabe de cabeça, gravou de cabeça? Claro que não. Bradesco, agência 0227, a conta corrente é 0102800. 01028, dígito 6. 2800, dígito 6. Tá bom, galera? Vamos que vamos? Então, a Sofia estava conversando com ela hoje sobre o que a gente ia fazer e a gente vai dar aula de samba, samba de gafieira e vamos dar uma aula de soltinho, tá? A aula de soltinho que a gente vai passar para vocês, eu, na verdade, a gente já tem a tela gravada, só que eu não postei no canal. E a gente vai passar ela para vocês hoje, que é o serrote, que é um movimento muito tranquilo de fazer no soltinho. Se você não conhece nenhum tipo de passagem no soltinho, então você tem que dar uma olhada aí nos nossos vídeos do canal. Vai lá na aula de soltinho e procura, assim, primeira passagem, segunda passagem, agarradinho, vocambola e saída americana, para você entender um pouquinho do que a gente vai mostrar para vocês hoje. Vamos lá? Vamos dar um gás? Sim. Alex, você tem que dar um gás aqui para a gente, em relação a onde a gente está, tá? Você é um pouco perdido e você coloca aqui, ó. Aí, fica muito. Beleza? Para onde? Para cá? Está todo mundo enquadradinho? Hoje a gente está com o diretor, o segundo diretor da equipe. Galera, olha só. Dentro do soltinho, a gente tem várias movimentações, tá? E a gente vai falar de um movimento chamado serrote. Por que que é serrote? Porque tem esse movimento, ó, aqui. Não sei se tem outro nome, até hoje eu não conheço com outro nome. Talvez, dependendo da região, possa ter outro nome, assim, São Paulo, se tem outro nome, mas, por enquanto, a gente, né... Conhece como serrote, tá bom? Então, primeira coisa, para você acertar o serrote, você precisa saber fazer passagem e trocar de mão, tá? A gente não faz o serrote com essa mão. A gente faz o serrote mão direita do cavaleiro com mão direita da dama. Perfeito? Então, o que acontece? Você está dançando com a dama, você vai fazer, na verdade, uma passagem, ó. Então, eu vou fazer uma passagem normal, só que não pode ser a segunda passagem. Para quem já assistiu as nossas aulas, a gente chama de primeira passagem... Perdão, não pode ser a primeira passagem. A gente chama de primeira passagem essa aqui, ó. Onde o cavaleiro passa por baixo, sem soltar a mão da dama. Essa é a primeira passagem. Para fazer o serrote, nós temos que fazer a segunda passagem. Por que a segunda passagem? Porque na segunda passagem, eu, por alguns segundos, vou soltar a mão da minha dama. A dama vai fazer o quê? Enquanto eu estou passando para o outro lado. O que ela faz com essa mão, Sofia? Fala com as meninas. Não vou deixar a mortinha lá, não. Eu deixo na altura, ou eu faço alguma coisa com a minha mãozinha. E essa mão fica onde? Sempre na altura aqui, ó, do colo. Isso, mas essa aqui, essa aqui que está solta, essa aqui que está presa. Quando eu fizer a passagem, ela faz o quê? Ah, tá, agora entendi. Ela está dormindo, gente? Não. Ela está dormindo. Ele está perguntando de uma reta. Eu vou passar a mão, para manter a conexão, vou passar a mão nas costas do meu par. Para eu não perder, não soltar. Porque esse é o nosso único contato até então. Ele vai passar, vai colocar a mão no corpo dele. Eu só vou continuar esse movimento, essa conexão com o meu par. Então, fiz a passagem. O cavaleiro já pensou. Vou pegar ela com a mão direita. Então, eu vou fazer a passagem. Um, dois, três. Olha aqui a conexão que a Sofia falou. E aí, eu vou completar atrás e a frente. E eu vou usar essa mão aqui, ó. Atrás, a frente. Eu já armei o serrote. Vamos fazer, gelar para cá? Vou fazer a passagem. Sete. Oito. E um, dois, três. Olha a minha mão direita aqui, ó. Eu estava com a esquerda. Vou pegar a mão da dama, ó. Atrás, a frente. Preparei o movimento do serrote. Essa, tá? Esse é o nosso objetivo, na verdade. Então, eu vou fazer. Estou dançando. Vou conduzir minha dama. Vou fazer passagem. Ó. Um, dois, três. Atrás, a frente. Toquei de mão. Preparei meu serrote. Tá bom? Agora, é muito fácil de fazer isso. Para isso, eu tenho que só saber fazer passagem e fazer minhas trocas de mão. Eu acho que seria bom mostrar, tipo, essa troca de amigo. A mão de amigo? A mão de amigo? É. É porque é um pouquinho diferente essa mão. E o cavaleiro... Não tem como estar desfocado. Eu acho que... É porque pode ser a internet. Pode ser a internet. Porque o celular, quando está ao vivo, ele não desfoca. Gente, se estiver um pouquinho desfocada, é por conta da internet. Que ela vai oscilando um pouco, tá bom? Mas daqui a pouco já volta. Ela... O telefone, durante a transmissão, ele não desfoca. Porque, na verdade, ele está fazendo transmissão pelo YouTube. Então, ele não desfoca. Esse desfoca, esse borrado, é, com certeza, a internet. Eu não sei se é a nossa ou é a de vocês, tá bom, galera? Sofia estava falando aqui sobre a mão, tá? Que é muito importante. Tá bom? Tá. Vou fazer a passagem. Presta atenção na mão, galera. Porque a mão é fundamental para dar certo. Passei. Um, dois, três. Atrás, à frente. Mete bronca. Então, olha esse detalhe. A gente não está conectado dedo com dedo. Que é, normalmente, o que acaba acontecendo durante a passagem. A gente tem esse toque aqui de dedo com dedo. Não, né? A mão, assim. É meio incomum. Então, para nós damas, a gente já sabe que alguma coisa mudou. E é muito importante essa configuração de mão, que é onde o cavaleiro vai conseguir... Como a gente está solto, não está abraçado. Então, a condução é corporal, é. Mas também tem uma condução aqui, ó, com o braço. E a gente precisa justamente disso. Porque se eu tiver dedo com dedo, eu não vou conseguir fazer esse tipo de movimento. Não vou entender o movimento com dedo com dedo. Então, aqui a gente tem um contato maior. E o cavaleiro, ele está quase, ó, no meu cunho aqui, onde eu vou entender mais essa condução do cerrote. Essa pegada de mão tem um nome que a gente costuma chamar de mão de amigo. Por quê? Porque quando você conhece um amigo, às vezes você cumprimenta o amigo assim. Então, a gente chama isso aqui, essa pegada de mão do amigo. Tá? Então, quando você chega nessa figura aqui, como a Sofia já falou, além de todos esses detalhes, isso já é uma informação importante de que, provavelmente, vai acontecer o cerrote. Por que você não pode pegar assim? Por uma coisa. Mostra a mão. Mostra a mão. Mostra duas coisas. Olha aqui a mão da Sofia. Dá uma manjada nessas garras aqui. Ah, tá. Tu já pensou a gente pegar aqui? Se a dama, sem querer, segura e te aperta, ela vai te machucar. Então, por isso, esse é um dos motivos. E outra, você viu, quando eu peguei, ela já fez logo isso aqui, ó. O cavaleiro, às vezes, sem querer, pode dobrar o punho da dama. Então, quando você pega dessa maneira, ele não vai ter a tendência a dobrar a mão da dama. Então, o mais importante é lembrar dessa pegada aqui. Vamos fazer uma direta, então, para a galera ver. Sete, oito e um, dois, três, atrás e à frente. Gente, cheguei aqui, mão de amigo, fechou? O que é o serrote? Vamos fazer o serrote solto? Que é igual ao crucifixo, né? Igual ao crucifixo, mesma coisa. Tá? Isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar de esquerda, você começa de direita, que é como a gente vai mostrar para eles. A gente faz o que é o inverso, né? O serrote. É, eu começo de direita. Então, a gente vai fazer o serrote para vocês olharem o desenho do passo. A gente vai fazer de frente e de lado e depois a gente vai mostrar como ele funciona junto. Que é moleza. Sete. Mas você vai fazer de arredonda, né? Não, vamos fazer reto, para frente, para frente. Sete, oito e um. Ponta, pisa, ponta, pisa. Isso aqui é o serrote. Pisa, ponta, pisa. Paro. Vamos fazer de lado? Vem de frente para mim, eu vou de frente para você. Vai dizendo aí como é que está, diretor. Pode ir mais para lá, Sofia? Acho que ela pode ir mais para lá, né? Vai para lá. Fica vindo para cima de mim toda hora. Então, vamos fazer sete, oito. Ó, ponta, pisa, ponta, pisa. Meu corpo, ó, acompanha junto com a minha perna, tá bom? Eu viro um pouquinho. Esse aqui é o movimento do serrote. Agora, vamos mostrar o movimento do serrote depois que a gente chega aqui, ó. Eu estou com a minha esquerda atrás, a Sofia está com a esquerda, a direita atrás. O que vai acontecer? Se a gente fizer o serrote para frente, vai dar errado. Porque se eu fizer para frente, o que vai acontecer? Vamos embora, vamos para frente. Ó, vai dar errado. A gente até pode fazer uma configuração diferente aqui, mas não é o caso. Então, o que a gente faz? O movimento, ele é circular. Não vamos nem fazer com a mão, vamos fazer solto. Sete, oito, bem devagarzinho. Estou fazendo e volta um do outro. Isso aqui que é o serrote. E aí, o braço, ó. Vamos fazer o braço. O braço está acerrando, ó. Por isso que o nome do passo é serrote. Por causa desse movimento aqui, ó. De serrote. Como se tivesse um serrote de um lado para o outro, a gente fica acerrando. Beleza? Cara, é muito tranquilo de fazer. Vamos fazer junto? Para a galera ver. Sete, oito e um e dois. Ó, estamos fazendo o serrote. Presta atenção numa coisa. A saída vai ser na mesma perna que eu fiz a entrada. É lógico. A saída mais básica, tá galera? Aqui, ó. A saída, por acaso, é a mesma perna da entrada. Olha como é que a saída é difícil. É passo básico, galera. Passo básico. Eu não vou nem usar a mão. Vou usar sem mão. Vamos fazer sem mão a saída? Tá. Sem mão. Ó. Um, dois, três, atrás e à frente. Cara, moleza. Vamos fazer agora assim, de novo. Para a galera ver aqui, ó. Acabei o serrote. Só troquei de lado. Mas a minha perna atrás é à esquerda e a dela é à direita. Vou passar a sofia. Ó, conduzir. Um, dois, três, atrás e à frente. Por que que eu estou mostrando sem a mão? Para criar uma facilidade, como é uma aula virtual e é a primeira, tá? Então, eu estou optando por passar para vocês sem a mão para criar uma facilidade. Mas o normal, geralmente, não é sem a mão, né? Geralmente, a gente faz a saída com a mão. Com o mesmo braço que está aqui no serrote, o cavaleiro vai girar, vai fazer tudo igual. Só que a gente fez desconectado, estamos conectados. Ó. Um, dois, três, atrás e à frente. Nessa posição aqui, eu praticamente sou obrigado a fazer mais uma passagem. Um, dois, três, atrás e à frente. Ele já destrocou a mão. Voltou ao normal. E aí, pode vir? Antes, a gente estava naquela configuração mão de amigo. Mas, quando ele vai me girar, ele já escorrega a mão para a pontinha do dedo. Aí, ele fica meio estranho. E é obrigado a fazer mais uma passagem para, justamente, sair dessa posição de mão. Faz uma passagem, a mão correu, ele volta para a mão inicial. Tá bom? Só para vocês saberem os detalhezinhos dessa passagem. É uma coisa muito simples, mas tem um detalhezinho de mão que faz diferença. Essa questão de braço, mão, troca, tudo isso são informações muito relevantes para você dançar soltinho, para você dançar forró, para você dançar um zuque, uma salsa. Danças que você dança separado e que você está o tempo todo fazendo trocas de movimento bachata também, que você tem troca de mão. Tá, galera? Então, assim, a gente está falando aqui, acreditando que você, né, que isso aqui é uma matéria de soltinho. Tipo assim, iniciante já, iniciante não, perdão, iniciado. Não é para quem é iniciante, isso aqui é para quem já é iniciado. A diferença do iniciado para o iniciante. Iniciante é aquela pessoa que chegou, está aprendendo os passos básicos, está aprendendo a conhecer na dança. O que que vem o iniciado? Iniciado é aquela pessoa que já dança. Tá, aí vai ser iniciado, tem o iniciante 1, 2 e 3, o iniciado 1, 2 e 3. Tá, que aí é aquela pessoa que já sabe dançar, que já tem uma noção. Então, a gente está passando essa informação baseado no que a gente acredita que você já saiba. Tá bom, galera? Então, assim, é um mundo muito rico para se falar aqui nesse meio. Vamos fazer caminho completo. Passo básico, 7, 8, atrás e à frente, 1, 2, 3. Estou dançando meu soltinho no salão, arrebentando, violento, hein? Vou conduzir, vou conduzindo. Pode bater o pé no chão porque está tremendo a câmera. 1, 2, 3. Trocou de mão. Desculpa, bati de novo, foi mal, Alex. Pode continuar narrando, porque agora... Aí agora vai entrar o serrote. Já fui, ó, atrás e à frente, já vem. Aí já vem a condução. O cavaleiro vai conduzir, ó, ó. Ponta. Ponta. Só que o cavaleiro também faz, né? Ó. Ponta. Ponta e pisa. Ponta e pisa. Ponta e pisa. Vou sair, ó. 1, 2, 3. Trás e à frente. Ele fez sem a mão. Sem a mão. Vamos fazer com a mão. Estou batendo muito no chão, né, Alex? Desculpa aí, galera, que eu estou dando pancadão e está tremendo aí a câmera. Passo básico. Atrás e à frente. Ah, o leg. Vou tentar lembrar. Vou conduzir a dama. Fiz a passagem, troquei de mão. Ó, ó, a direita aqui, ó, cavaleiro. Atrás e à frente. Serrote. Ponta e pisa. Ponta e pisa. Eu quero sair. Só fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3. Atrás. Parou. Beleza? Acho que foi, não foi? Foi sem a mão de novo, mas tudo bem. Ah, era com a mão, desculpa, desculpa. Perdão, 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 galera. Vou fazer com a mão. Vou entrar direto. Atrás e à frente. Vou conduzir. Atrás. Troquei de mão. Mão direita. Atrás e à frente. Ponta e pisa. Ponta e pisa. Ponta e pisa. Ponta e pisa. Um, dois, três. Não soltei a mão dela, mas agora eu sou obrigado a fazer. Mais duas passagens no mínimo. Agora eu fiz uma terceira para complementar. Porque a gente, como a Sofia falou, você fica com a mão trocada. Tem uma série de coisas. Vamos se trancar para ver se o pessoal não entendeu. Tem que se trancar a mão. Tem que se trancar a mão. Essa coisa toda, acho melhor a gente segurar a onda nesse sentido. Beleza? Fala aí para o pessoal que eu vou preparar ali o soltinho. E aí a gente vê o que está acontecendo. Espera aí que eu estou atualizando a minha live. Está atualizando os comentários. Calma aí, dois segundinhos. Ah, é, agora foi. Deixa eu ver. O pessoal falando que gosta muito do serrote. Eu também adoro quando fazem comigo no... Quando fazem comigo durante o baile. Todo mundo já conhece o serrote ou não conhecia? Primeira vez que está vendo. Conta aí. Aí eu vou falar de algumas pessoas que chegaram por aqui. A Bruna de São Paulo. Cláudio Ramos também está por aqui. Ele até falou, né? São muitas lives ao mesmo tempo. Home office, né? O pessoal trabalhando de casa. Educação à distância. Enfim, a internet do Brasil como um todo está bem sobrecarregada. Então, talvez hoje a nossa internet não esteja muito boa, né? Mas a gente segue aqui tentando. Bruninha. Só pode ser isso. A Bruninha de São Paulo também está por aqui. E a Edmina Rhin, nossa professora aqui do espaço, também está de olho. Ondina também está aqui, vendo provavelmente junto com a Adrenalina, que faz parte da nossa equipe. O Osvaldo também está por aqui. O Jorge Luiz Gonçalves, está tudo ok para ele, que ele escreveu aqui. O João Giovanni, ele é de BH, também está presente. A Lilian Freitas também está por aqui. Botou até uma hashtag, bairro do Caio todos os sábados. César Quintino também está por aqui. Ele falou, casal bacana, sou fã de vocês. Gosto muito de dançar. Faço curso de dança de salão, estou aprendendo muito com vocês. Obrigada, César. Mais quem aqui? Ricardo também está por aqui. A Virgínia também falou que está por aqui. Eu acho que eu já tinha falado dela um pouquinho antes. Maria Isabel sempre presente, pode ser. A Jô, nossa aluna, chegou agora, Jô. Chegou, no meio, né? No meio, Jô. Mas quem aqui? Lulu também está por aqui, nossa aluna. Rosana, que eu falei que ela gosta muito do serrote, esse movimento é super legal. A Mari de Jesus, Crispim e Mari de Salvador, sempre por aqui também. Suelen de França também está por aqui. O Nando Rodrigues também está por aqui. A Silva falou que já conhecia o serrote. A Angélica adora, acha que o sol tinha uma delícia. Essa é a vida. Quem é essa é a vida? Tem uma pessoa escrita aqui, essa é a vida. Falou que conhece o serrote, acha show. Maria Isabel também adora o serrote e o rocambole. Também gosta. Mas quem? Gladstone também está aqui. Gladstone de Aracaju. Um beijo, professor. Luiz Rodrigues também está por aqui. Paulo Marcos também está por aqui. Gente, tem bastante gente. O Osvaldo falou, poxa, não achei fácil. Não conheci o serrote, mas é muito bonito. É fácil assim. É fácil. Aos pouquinhos dá para pegar ele. Procura aí as outras aulas de passagem que você, na verdade, vai entender a estrutura do movimento. E aí você vai entender que é só uma troca de mão. A Rosana também está aqui fazendo serrote faz tempo. Todo baile. O Márcio, que eu falei agora há pouco, ele é de Santo Amaro, São Paulo. Mandar um beijo para a Carlinha Azevedo. Carlinha está aqui. Nossa aluna. Melhoras Carlinha. Evandro Ramos também está por aqui presente. Rogério Almeida. Cheguei. Chegou na parte boa. Vamos fazer na música? E o Valdeci. Chegou também um pouquinho atrasado, mas está marcando presença. São Paulo. Jorge Luiz Gonçalves. O som está saindo depois da fala. Ah, normal. Isso é o delay da internet, tá, Jorge? Isso aí a gente não tem. É, qualquer coisa fecha e abre de novo. Vê se volta. Vem cá. Quantas curtidas tem aí? 66 e 79 pessoas. Galera, vamos curtir, por favor. Vamos compartilhar, gente. Ó, a gente não conseguiu passar ainda a 100 pessoas assistindo a nossa live. Vamos compartilhar. Eu achei que no sábado passado a gente ia ter umas 200 pessoas assistindo a nossa live. A gente tem que provar a dica e tentar chegar até o final do ano com o canal. Tem que entrar mais gente. A gente está com 6.100 pessoas. Então, a gente tem que aumentar esse grupo de pessoas aí. E para isso a gente precisa que vocês compartilhem com a gente, que vocês curtam os vídeos, tá? Que é muito importante. Vamos fazer na música? Passo básico, passagem, trocando de mão e a entrada no rocambole. Ah, o rocambole. O rocambole não, desculpa, o serrote. Calma, calma. Eu estou com dor de cabeça. Eu estou. Então, galera, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu vou botar uma música, que é aquela música Happy Man, só que ela começa com uma levada bem lentinha. Daria até para dançar um bolero, forçando a barra, principalmente nessa versão de banda ao vivo, tá? Mas ela está um pouquinho de nada acelerada. Então, eu vou aproveitar que ela não está muito rápida, tá? E nem está muito lenta e vou botar ela para dançar soltinho, tá bom? E aí vocês vão perceber que a música, no começo, parece que dá para dançar um bolero e realmente até dá. Mas no meio, ela sobe um pouquinho, tem umas viradas. Então, daria para a gente dançar meio que como se fosse um soltinho. Assim como tem várias músicas que meio que é um bolero acelerado e muita gente dança soltinho no baile, tá bom? Então, só para a galera ficar ciente, que se ouvir a música e reconhecer, falar assim, ah, mas isso aí não é uma música lenta, não é um bolero? Sim, seria um bolero. Mas ela está um pouquinho diferente e dá para a gente dançar um soltinho. Vamos lá, vamos lá. E não pode bater o pé no chão, senão derruba, vai tremer tudo e, gente, topou de cabeça. Pode soltar, extra. Vou ter essa música porque ela vai ficar lentinha, tá? Sete, oito, atrás e a frente. Um, dois, três. Vou fazer a passagem, troca de mão. Derrote. Dois. Não conduzir a saída, sem mão. Aqui não precisa... Desculpa, eu ia te cortar. Calma, calma. Como ele fez sem mão, entre aspas, ele não precisa destrocar. Então, ele não precisou fazer mais uma passagem. Vamos fazer. Agora, saindo com a mão, você vai ver que a gente vai ter que fazer outras passagens para poder voltar para essa mão normal. Ó. Vou sair. Ó. Não desconectei. Tem que passar de novo para poder voltar. Sacou? Fazer de costas para a gente poderem ver. Fazer a passagem. Vou sair, ó. Vamos fazer uma bem pertinho para o pessoal ver as mãos. Tá dando para a minha mão, Alex? Então, eu vou fazer a passagem agora, hein, galera? Ó. Menina, dessa mãozinha, ó. Pode brincar, ó. Ó. Como é que eu não estou perdendo a mão, Sofia? Vou sair, ó. Nascendo. Vamos trocar de lado. Fiz a entrada para o outro lado. Vou passar. Ó. Vamos direto, galera. Peguei. Pode pôr na cintura, meninas. Vou sair com a mão. Passei de novo. 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 Vou fazer o servo. Passei de novo. Passei de novo. Então, eu não sou obrigado a sair. Só nessa saída. Passei de novo. Ó, isso aí é diferente, ó. Vou variar agora, ó. Tá vendo como ele tá um bolero mais rápido? Mas eu voltei pro soltinho. E assim vai. Pessoal, por que eu dancei um pouquinho de bolero nesse trecho? Só pra galera poder entender que vai ser um assunto muito legal pra gente conversar, mas temos sentido pra gente dançar um pouquinho de cabelo. Beleza galera, espero que vocês tenham entendido rapidamente, ó, o diretor tá preocupado que você tá muito longe de lá. Então galera, vamos fazer o seguinte, é, espero que vocês tenham gostado, a gente vai passar uma matéria de samba, porque a gente dá uma, não fugir muito do horário que a gente teve problema com a internet, acabou dando uma atrasada. Tá de boa aí? Alguma coisa pra falar? Sim, tá de boa. Eu posso seguir. Tem mais gente chegando também, chega agora na hora de samba. Vai dando o seu alô, diz de onde você é, lembrando a vocês que se você quiser receber um linkzinho no seu WhatsApp, pra você não esquecer das nossas lives, eu tô dando meu telefone 21-99441-7830. E aí, toda vez que for ter essas atividades no canal, eu vou mandar pra vocês, eu mandei pro pessoal já hoje. Todo mundo que entrou em contato comigo, que mandou mensagem pelo WhatsApp, eu mandei um link pra vocês. E assim vai ser quando for ter outra live, quando for ter o baile virtual, né, só coisas relacionadas ao nosso canal, tá bom? E você que tá chegando agora, se você nunca viu a nossa live, seja bem-vindo e desde já agradeço a todo mundo que já ajudou um pouquinho a gente. Se quiserem ajudar a gente, na verdade eu preciso muito, a nossa escola precisa muito, hoje é dia 6 de maio, os bancos estavam cheios, a gente pagou agora a academia ontem, com muito supor, foi bem difícil. E ainda falta pagar a luz, pagar as outras coisinhas, né, e eu comigo preciso comer. Então, assim, a gente tá trabalhando do jeito que a gente pode. Tá bom, galera? Então, quem quiser ajudar a gente, pode entrar em contato pelo WhatsApp e agradeço demais, de coração, as pessoas que têm falado comigo, o pessoal que tá acompanhando a gente, que tem dado uma ajuda dentro, cada um dentro da sua possibilidade, os alunos da academia que estão conseguindo ajudar a academia, pagando a mensalidade, ou ajudando com 10, 20, 30, 40, 50 reais. Obrigado de coração. Vamos embora pro samba de gafieira? Vamos. Partiu o samba de gafieira? Vamos. Então, eu queria passar com escovinha, com cadeirinha, mas a Sofia falou pra gente não fazer isso. Que isso? Não falei nada disso. Ela falou que pode ter problema, que isso é coisa que as crianças vão fazer em casa e pode se machucar. Tipo assim, isso não é recomendado para crianças. Não falei nada disso. Então, a Sofia, ela ficou outra vez e desce, ela falou que não já vinha, faz isso, faz isso. Falei, não, não faça isso, não faça isso. Só que não vai ser escovinha, com cadeirinha. Nós vamos passar pra vocês o ioiô ou elástico. Eu aprendi esse movimento como ioiô. Falando nisso, em aprender, a gente vai fazer uma live, já que a gente está fazendo só live, vamos fazer uma live falando sobre samba funkeado, que nós também dançamos aqui na escola. Nós também ensinamos. Somos uma das poucas escolas no Rio de Janeiro que tem o samba funkeado inserido na sua grade. Lógico, eu estou inserido nessa grade porque eu fui aluno do meu mestre Dimi de Oliveira, e lá fiz aula com o mestre Dimi, com o mestre Pitty. Então, óbvio que eu aprendi e depois a gente tem que, na verdade, não só ensinar samba funkeado, mas falar sobre samba funkeado, que é muito importante. Muito importante, faz toda a diferença. E aí, depois a gente vai ficar nessa live também, vamos fazer uma live falando um pouquinho, vamos primeiro apresentar o samba funkeado a vocês, falar um pouquinho da história do samba funkeado, o que é, o que não é. A gente vai colocar primeiro pra vocês informação antes de entrar em movimentação. E aí depois a gente vai devagarzinho e, claro, quando a gente tiver o curso, a gente vai fazer também, dentro do nosso curso online, vai ter um curso de samba funkeado. Para vocês poderem conhecer e aprender um pouquinho, né, do samba funkeado. Fechou? Então, vamos embora pro ioiô, elástico, elástico, ioiô. A gente já passou uma vídeo aula dessa no canal. Sim. Só que, o ioiô, pelo menos eu conheço, a gente conhece pelo menos, uma, duas, três, quatro, cinco, no mínimo cinco, seis, eu conheço seis, execuções dentro da mesma estrutura do passo. Eu conheço mais seis execuções, seis figuras que saem da mesma estrutura. Quantas você conhece? Eu falei seis, vamos ver se você lembra de uma. Tem uma que a gente não usa, que eu não ensino, mas eu sei que tem e já até fiz. Um, dois, três, quatro, cinco, não. Cinco. Ah, então, não tô lembrando. Cinco. A gente tem, a gente tem ioiô, saída normal que a gente já passou no canal, né, só com balancinho. Ah, tá falando com saída. É, com saída. Ah, tá, então aí... Não, porque o movimento só, completo, com complemento, né? Não, eu pensei, tipo, o ioiô de frente, o ioiô que faz de costas, o ioiô saqueado, o ioiô... Não, e tem demais, tem de costas, então tem sete, não, mas... Eu tô pensando no ioiô. Não, 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 figura, figura, figura o passinho em si e as finalizações que vão modificar. Sim, aí são milhares. Isso, mas eu falo assim, o que a gente vê no salão acontecendo... Ah, sim. São mais ou menos... É, sim, com comuns. É, sim, bem usadas. A gente já passou no canal, uma, tá? Ah, eu ia falar, fazer uma aula de contratempo do samba, que é bem usada aqui na sede. Talvez a gente fale isso no sábado. É. Deixar pro sábado, né? Então. Porque acho que no sábado a gente pode fazer um mixzão do que a gente tem falado. Pode ser. De todos os movimentos que a gente tem falado aqui nessas últimas... Fazer um reviewzinho? Review. 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 Fazer um review for everyone. Tá? Então, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar a estrutura do movimento. Simples, fácil, sem brincadeira, cavaleiro. Eu vou mostrar pra você, você já presta atenção. Depois é pra sofrer e ficar dando aqui mais coisas. Olha que coisa difícil, cavaleiro. Três tempos. Um, dois, três. Já fiz a primeira parte do passo. Só isso. Vou até mudar de lá. Porque eles não devem estar acreditando que é só isso. É só isso. Primeira parte. Um, dois, três. Essa é a primeira parte. A segunda parte que vai ser as modificações. Mas a primeira parte que vai ser só essa. Não tem nem o que inventar. Aí eu vou falar da condição depois. Mas estamos falando de perna. De perna é só isso. Um, dois e três. Desculpa. Eu bati o perna aí. Mete o bronx. Então, menino. É que é difícil falar só de perna, né? Porque tem toda uma condução diferente. Eu tô dividindo. Eu sei. Eu tô dividindo. Tem toda uma condução diferente. Eu vou tentar falar só de perna. Fala só de perna. Só mostra a perna. Não, mostra a sua perna. Mas depois a gente mostra o resto. Só a perna. A gente tá com o peso à frente. A minha direita tá à frente. Vai ter uma condução que a gente se afasta do cavaleiro. Eu vou transferir. A minha perna direita, ela vai lá atrás. A minha perna esquerda, a minha perna esquerda, fecha. E a minha direita vai à frente. Então, eu já tô... Eu fui e já tô voltando. Tá bom? Então, é só isso aqui, ó. Transfiro e... Um, dois e três. Tá bom? Vou fazer de costas pra vocês verem de costas. Ó. Transferir. Um, dois e três. Só isso. De frente pra vocês verem, tá? O cavaleiro vai tá aqui. Ele vai conduzir e... Um, dois e três. Só isso. Três passinhos. Primeira parte do ioiô morreu. Já foi. Primeira parte do ioiô é essa. Vamos à segunda parte. Aí, na segunda parte... Na primeira parte tem um monte de complemento ainda que a gente vai ter que falar. Condução de braço, posicionamento, direção, corredor. Aí tem, assim, é o complemento, né, galera? São os detalhes. Mas aí a gente não vai conseguir falar tudo. Mas a gente vai falar o suficiente pra você entender e já fazer o comum estrutural. Primeira parte é essa. O que muda agora, na verdade, são as finalizações. É por isso que a sua feia tava aqui. Não, eu não conheço tanto e tal. É porque eu raciocinei já montando o movimento com essa parte em um final. No canal, no canal, o primeiro final que a gente tem é bem simples. É numa ginga. Lembra? Numa ginga. Numa ginga. Você faz o ioiô. A gente faz o ioiô. Um, dois, três. Faz uma ginga. E sai. Essa foi a aula que tem no canal. Hoje, a gente vai mostrar com uma saída diferente. Por quê? Por que a gente não passou ainda assim? Porque essa saída diferente, ela já vai exigir de vocês uma finalização com outro movimento. É aí que tá a questão. A gente já acaba tendo que trabalhar um outro tipo de movimento no final. A gente já linka essa saída com outro movimento. É pessoa. É. No ioiô. Ou a gente faz mais uma brincadeira aqui antes de... Porque aí vai ter giro, vai ter pacão, vai ter outras coisas. Vai ter que ter. Vai ter que ter? Vai ter que ter. Vai ter que ter mesmo? Eu acho que sim. Tá bom. É simples. Tá bom. Tá bom. Vamos lá, galera. Vamos ensinar a saída do ioiô com giro. Giro de mão. Tem giro com mão, sem mão. Tem giro do cavaleiro durante a execução. Tem o cavaleiro enroscando a dama. Enroscando e saindo de facão. A maioria das saídas vai acabar no facão. Então, se você não sabe facão... A gente tem aula no canal. A gente vai fazer o seguinte. Por quê? A gente vai fazer o movimento. O ioiô até o fechamento aqui. E aí, a gente pode fazer o seguinte. Ou a gente trabalha com cruzado. Tá? Ou a gente para nesse pedaço aqui. E deixa para fazer o complemento no sábado do facão. Acho bom. Porque a gente fala de facão. Porque o pessoal vai ter que saber facão. Para fazer a finalização. Então, vamos nessa. Vamos nessa? Eu acho que vai ficar mais interessante. Aí, a gente vai fazer o seguinte. Vamos trocar. Vamos fazer uma troca. A gente dá mais informação a respeito da parte de hoje. E aí, separa para fazer o facão. Como vocês estão acompanhando a gente. Eu acho que é um bom motivo para no sábado você assistir a aula da gente. Então, vamos lá. O movimento vai ser com a mão. O cavaleiro vai conduzir a dama. Um, dois e três. Lembra aqui por que é ioiô? Porque ioiô vai. E o ioiô volta. Por isso que eu conheço o nome do passo como ioiô. Você pega o ioiô. E faz assim. Ioiô vai. E o ioiô volta. Tá bom, galera? Então, os três primeiros passos do cavaleiro e da dama. Depois a gente fala da consola aí na frente, tá? Um, dois e três. Primeira parte finalizada. Agora vem um giro. Um girozinho. Um giro de três. Igual o do molero. Só que, na verdade, do molero a gente faz da direita para a esquerda, né? Aqui a gente está fazendo o giro da esquerda para a direita. Olha o giro. Um, dois e três. Um, dois e três. Vamos fazer para cá agora. Vamos trocar de lado. Vou fazer o ioiô. Ah, tá bom. Não, não, não. Não, não, não. Ioiô. Um, dois e três. Vou girar a dama. Ó. Um, dois e três. Alguma dificuldade? Quer falar uma coisa para as meninas? É. O que é muito interessante, né? Desse movimento, né? Com essa finalização, que a gente está o tempo todo solta do cavaleiro. Então, o bracinho lá, os bracinhos, né? Tem que, né? Ter alguma coisa. Primeiro, para eu me equilibrar. E também, a gente tem um espaço, uma liberdade para fazer alguma coisa com esse bracinho. Para a gente não ficar, né? Vamos dizer assim, neutra. O movimento, a gente está separado do cavaleiro. Então, aproveita esse movimento para você dançar, você brincar também. Tá? Essa primeira parte aqui, ó. Meninas, cuidado para não ir muito lá atrás, porque aí para voltar vai ser difícil. Cavaleiro, deixa eu complementar o que você falou que foi perfeito. Não é para você zunir a dama lá atrás, porque a gente também está no salão. Então, ó. Estou aqui, ó. Um, dois, ó. Olha o meu passo aqui, ó. Ele já vem grande para eu já me reconectar com o meu par. Giro. O cavaleiro, a partir do momento que você já está vindo, ele já vai dar indução de giro. Tá bom? Cuidado com esse bracinho para ele não morrer e a gente se sentir desequilibrada no meio disso tudo. Tá bom? Então, ó. Meu bracinho, ele vai estar aqui, ou ele vai estar um pouquinho mais fechado, ou vou estar... Posso estar um pouquinho mais embaixo, mas com ele aqui, ó. Numa posição que eu me equilibre. Tempo. Um, dois, três e quatro. Contando com a transferência ali, tá bom? E aqui, ó. É uma pausa, tá bom, meninas? Eu chego... Tem como eu respirar aqui, tá? Pausa para ela. Pausa para a gente. Pode continuar. Isso. E aí, por enquanto, é só isso. Então, ó. Só cheguem aqui, bem equilibradas, tá bom? Então, é só isso. Só uma questão de que realmente vai ser diferente, porque normalmente no samba a gente está sempre o tempo todo no abraço. E todo esse movimento a gente está fora do abraço, tá? Então, vamos lá. E... Um, dois, três. E... Um, dois, três. Essa pausa aqui é aonde o pessoal costuma se atrapalhar quando a gente está ensinando o movimento. Essa pausa aqui é fundamental. Repara que quase toda vez que a gente conta três, tem uma pausa. Pode perceber, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Não quer dizer sempre. Então, se você fizer partindo desse princípio, é só você contar. Ó. Um, dois, três. Uma pausa. Mesmo que seja uma pausa de transição. Mas aqui tem um tempo. Mais três, ó. Um, dois, três. Outra pausa. Deixa eu fazer de costas para os meninos poderem dar uma olhada. E só lembrando que esse giro é deslocamento, tá bom, meninas? Conduzir. Um, dois, três. Vou girar. Um, dois, três. Fiz outra pausa. O fechamento que a gente vai mostrar para vocês é um fechamento bobinho, que na verdade eu nem costumo utilizar ele. Quando a gente tem uma aula regular, a gente passa primeiro com a movimentação de balanço. Depois a gente até fala do cruzado, mas na verdade, 90% das pessoas que já tem o samba mais solto, já tem mais intimidade, mais dinâmico, não vai fazer cruzado. Tá? Mas a gente vai finalizar aqui, aproveitar essa pausa aqui hoje, para fechar e fazer o cruzado. Só hoje, no sábado, a gente vai falar desse fechamento, trabalhando no facão. E aí sim, a gente vai ter que falar do facão. Tá? Então, isso aqui é uma estrutura para vocês. Então, eu vou conduzir. E, um, dois, três. E, um, dois, três. Importante. Importante. Quando eu acabo esse terceiro tempo, não pode acontecer isso aqui, ó. O cavaleiro não pode estar aqui. Tá? Quem tem que estar aqui é a daminha. Por quê? Porque se eu for fazer o fechamento no facão, ela está na frente. Se eu for fazer um cruzadinho, ela tem que estar na frente. Se eu for fazer qualquer outra saída, se eu resolver andar, entrar na perna dela, sacar a perna dela, qualquer coisa, a dama tem que passar. Eu acho que quase 90% das vezes a dama está sempre à sua frente para você ter o controle do que está acontecendo. Em qualquer situação. Exatamente. Então, galera, presta atenção. Eu estou fazendo de pertinho para vocês poderem dar uma olhada agora. Um, dois, três. Cavaleiro, deixa a mão aqui, não deixa a mão solta, vou girar. Um, dois, três. Olha como é que eu deixei a Sofia passar. O que é que eu fiz? Ao invés de eu andar muito, um, dois, três. Ao invés de eu, um, dois, três, o que o Caio fez? Eu conduzi. Um, dois, três. Marquei eu. Um, dois, três. Deixei ela passar. Esse aqui é o ponto-chave. Vamos falar aqui das condições. Tá bom aqui? Tá dando para ver isso aqui, Alex? Legal? Não, é isso que a gente quer agora, tá? Deixa eu trocar de lado para o pessoal ver, para o pessoal ver você e me ver. Cavaleiro, a sua condução, ela vai sair de onde? Daqui? Não, porque a mão escapa. Vai sair daqui? Não, porque você vai machucar a sua dama, ela não vai conseguir entender o movimento. Depois a gente fala desse pedacinho. É, que força não... Gente, ela cortou a mão aí, sei o que ela estava fazendo. Aí eu estou pegando a mão dela, rindo. Então, é porque eu não quero... Vou cagar a mão aberta. Não, pode ficar assim. Por exemplo, você está roçando o seu anel no meu machucado. Bom, mas aí... Tá bom, troca de lado. É. Ai, meu Deus do céu. Então, olha só. A mão aqui, direita, quando eu vou conduzir o ioiô, a minha mão vai descer, vai vir aqui, ó, na bacia aqui da dama. E aí eu consigo ajudar ela a fazer o movimento. Porque a minha ideia é, né, o ioiô, o ioiô, ele não se afasta sozinho. O ioiô precisa receber a condução. Então, a minha condução é para a dama ir para trás. Eu vou dizer que tem muita gente que faz o inverso. Tem muita gente que faz isso aqui, ó. Ioiô, o ioiô, o cavaleiro vai para trás. Só que aí eu não sinto estímulo nenhum para fazer isso. Aí, se está certo, se está errado, eu não sei. A gente parte da lógica que tem que ter a condução para o movimento. Não dá para ser adivinhação. Tá bom? Então, o cavaleiro, ele vai fazer a dama entender isso, esse estímulo, ó, através da bacia dele. Outra coisa, não travo a minha dama. Como assim não travo? Eu não posso conduzir e prender ela. Não faz sentido. Eu preciso conduzir e deixar. Só que eu deixo, mas repara como é que meu braço não está totalmente esticado. Meu braço não está reto, nem o da Sofia. Ele tem uma leve flexãozinha aqui. Para quê? Justamente para amortecer, não machucar nem a ela, nem a mim. E a gente tem energia para poder ela entender a volta. Isso é super, hiper importante. E outra coisa, quando for fazer isso no baile, observe se não tem um casal. Outra coisa que é importante. É um movimento que você vai para um lado e, teoricamente, você volta. Por isso que, dependendo da sede que você for fazer, você tem que saber voltar para o sentido do salão. Você não deve fazer nunca esse movimento no sentido contrário. Como assim? O baile, a gente está no nosso baile. O baile funciona para cá. Sentido anti-horário. Ok? Eu não posso chegar e fazer o ioiô na direção que vocês estão me vendo. Eu não posso conduzir a Sofia contra as pessoas. Então, eu vou fazer o ioiô sempre nesse sentido. Por quê? Porque se não tiver ninguém, beleza, eu deixo ela girar, complemento e faço o movimento aqui de volta. Agora, se eu faço isso, indo ao contrário, eu vou agredir, vou dar pancada em alguém, a não ser que eu seja um cavaleiro. Não veio ninguém. Conduzir. Pô, beleza, agora volta, Sofia. Beleza, não veio ninguém. Aí, eu vou fechar o facão para lá, porque eu já mudei de direção, porque eu já estou pensando no salão. Cara, tem um monte de coisa envolvida. Eu já comecei a falar mais. Então, assim, tem muita informação nesse meio do caminho. Fala para a pessoa, quer falar para as meninas? É, na verdade, foi já o que eu falei ali enquanto a gente estava sozinha, né, meninas? Como a gente tem uma liberdade muito grande, existe uma variedade de coisas que a gente consegue fazer, tanto com o braço que está solto, quanto também com as minhas pernas, né? Eu posso fazer outras variações, mas mantendo o tempo do movimento, né? Então, existe uma liberdade muito grande, meninas, para a gente fazer. E lembra das últimas lives que eu tenho falado sobre o que é floreio, quais são os pilares para eu conseguir variar dentro do movimento. Se você ainda não viu as outras lives, procura lá. Tentem assistir todas as lives que a gente tem dado, né, informações privilegiadas aqui. Coisas que a gente, às vezes, não consegue nem dar durante nossas aulas aqui dentro do canal, né? Porque a gente está em um contato aqui ao vivo. Então, a gente acaba tendo uma conversação diferente, né? Uma interação diferente com vocês. E a gente acaba dando muito mais informação, porque as nossas lives têm uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia. Então, a gente tem esse espaço para falar, tá bom? Mas dá uma olhada nas últimas lives. Tentem, meninas, aproveitar esse movimento máximo. Que é um movimento muito gostoso para a dama fazer e explorar, tá? Deixa eu dar uma lida nos comentários, porque tem um tempo que eu não li, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. O Diogo perguntou. Caio, a primeira parte do ioiô, a dama tem uma condução para ela voltar ou a dama tem que saber? Bom, eu vou responder segundo a minha pessoinha, né? O ioiô, ele precisa dessa resistência entre dama e cavaleiro para a gente se ajudar, né? O cavaleiro me mandou, eu tenho que ter força para voltar sozinha? Eu acho que sim. Eu acho que a gente, dama, a gente entendeu a condução, eu sei que eu tenho que voltar para o meu par. Eu, dama consciente e que está ali dançando e participando do movimento. Mas eu acho muito legal quando o cavaleiro, ele dá essa, ele continua essa resistência de levar e trazer. Se ele não trouxer, eu vou voltar de qualquer jeito. Mas, tranquila, tranquila. Mas eu acredito nisso, tá bom? Existem algumas damas que têm uma dificuldade de retornar, né? Tem, por exemplo, tem um detalhe muito importante que eu não falei até muito disso, mas eu nunca deixo o meu corpo lá atrás, porque para eu voltar vai ser muito mais difícil. E aí a dama vai depender do cavaleiro ajudar ela a voltar, tá bom? Mas existem os dois lados, tá? A Vera, Vera, às tarde, perguntou, por favor, onde é a sua academia? A gente fica no Estácio, aqui no Rio de Janeiro. É o Espaço Dança Comigo. Você procura lá nas redes sociais, tanto no Facebook e Instagram, para você continuar acompanhando tudo o que acontece aqui. No momento, a gente está fechado, mas a gente espera que em breve a gente retorne para a gente conhecer todo mundo que está aqui no canal que quer ver. Mais uma coisinha. O Daí perguntou, como indicar o ioiô e não o passo do malandro, o giro da dama? Olha, eu não sei qual que é o passo do malandro e qual que é o giro da dama na sequência, O Daí, mas olha só, deixa eu falar o seguinte, é muito claro, quando você tem a condução na mão, do que você quer que a dama vá fazer. De verdade, talvez, é porque eu não consigo identificar você falando, de que passo você está dizendo, para eu poder te dizer, a diferença está aqui ou está ali. Eu não tenho como, eu não estou conseguindo entender o que você falou, tá bom? Vê o seu microfone, como está. Ih, meu microfone morreu. Morreu? Ih, morreu, morreu. Será que morreu há muito tempo? Eu acho que sim, o que o pessoal está falando aqui. Será que quando você está perto de mim? É porque eu estou pegando o seu microfone, então. Puta merda. É porque, o que acontece? O áudio morreu, a bateria dele. Aí, quando ele está perto, é o meu microfone que está pegando a voz dele, é por isso que vocês escutaram. Quando ele estava longe, vocês não estavam escutando. Mas era por isso, já trocou a bateria? Ah, tá, então tá bom. Enquanto isso, eu vou dando uma lida aqui, nos seus comentários. E já tem um tempinho. Oi? Já tem alguns minutos. Já tem, é? Já tem alguns minutos, infelizmente. Ih, me lascou-se. Calma aí. Deixa eu ver aqui o que a galera... Pronto. Estou de volta. Pô, galera, não sabia, cara, que o microfone tinha falhado. O nosso diretor hoje é outro diretor. Eu acho que ele não viu o pessoal comentando. E não apareceu, né, galera? Mas não tem problema, não. Espero que... É porque a gente falou... A gente estava perto, pelo menos. Será que o pessoal... Pessoal, vocês ouviram os comentários? Dava pra ouvir? Muito. Pô, desculpa, galera, que o microfone acabou a pilha aqui, cara. Não tinha visto. Foi mal, galera. Agora, respondendo ao Odair. A gente... Se eu soubesse qual é o movimento, eu poderia te dar uma ideia do que que é e o que que não é. Como eu não sei qual é o movimento, eu não estou conseguindo visualizar, então eu não tenho como te dar essa informação. Mas uma coisa que eu posso falar que é muito certa, você consegue diferenciar pra dama exatamente o que você quer fazer através da condução, tá? Fala aí, cara. Teve uma pessoa que até respondeu o Odair e falou assim, a diferença entre os dois é que no passo do malandro você também caminha com a dama. Eu não sei o que passo do malandro. Será que é fazer o ioiô e sair caminhando? Não, sair caminhando isso aqui? Será que é isso? Não sei. Isso que é o passo do malandro, gente? Será que é isso? Não sei. Será que é isso? Porque tem vários movimentos que as pessoas chamam não sei o que lá do malandro, não sei o que lá do malandro. Tudo é do malandro. Tudo é do malandro. Eu não sei, cara. Tem vários do malandro. Ih, galera, desculpa, galera. Não estou sabendo dar uma luz pra vocês aí. Falaram que dava pra escutar tranquilo o que você falou, então fica tranquilo. Ah, que bom, porque se não falei pra cacete, ninguém ouviu nada. É... Mas é isso. Ah, eu acho que é isso mesmo que é do malandro, hein? É isso? Eu acho que é. Ah, então aquela dúvida que o pessoal tem de como é que a dama vai entender que é pra girar ou que é pra caminhar. Exatamente. Então, galera, vamos lá. Eu acho que a gente entendeu aqui. A dama vai entender quando é pra girar e quando é pra caminhar através do seu braço esquerdo, cavaleiro. É o seu braço que dá a condução pra ela, né, perdão, o seu braço direito conduz. O único que está ligado à dama é o esquerdo. Então, é através desse braço a forma como você vai conduzir esse braço que vai fazer a dama entender. Se eu quero que ela gire, a Sofia até falou, ó, quando o cavaleiro chegar aqui no terceiro tempo, ele já começa a dar indução de giro. Não sei se vocês prestaram atenção nisso. É exatamente o que eu, cavaleiro, vou fazer pra dama entender o que ela tem que fazer no final. Tá? Então, é isso que vocês têm que compreender. São detalhes que a gente não tem como falar tudo numa live, mas eu achei excelente a pergunta. Gostei pra caramba da sua participação. Vamos que vamos? O que que é isso aí? Vamos. Uma pessoa estranha. É porque eu não tô no celular aí, mas na próxima live, você entra no canal porque você consegue bloquear. Ah, entendi. Você já tá como administrador, você entra ali e vai lá e bloquear o usuário. Pronto. Entendi. Aí, deve ser alguém que não tem o que fazer. O que que ele escreveu? Vai ver. É o doente. Não vou levar. Então, gente, olha só, galera. Vamos fazer o seguinte. Deixou... Vamos botar na música, vamos executar a movimentação, vamos passar algumas ideias pra vocês e depois a gente vem aqui pra fechar a aula. Fechou? Pode ser? Vamos soltar a música? Vamos soltar a música. Infelizmente, eu não tô conectada aqui no canal Dança Comigo, senão eu bloqueava, gente. Diretor. Porque, né, não tem o que fazer. Nós tem... A gente tá aqui sendo muito feliz aqui dançando. Quando aparecer a mensagem, você pode bloquear. Sim. Você pode bloquear aqui, ó. A gente vai fazendo a música, tá bom, galera? Pra vocês verem, além da gente fazer o passo a passo tranquilo na música, tudo que a gente ensinou agora nesse momento, depois dançando a gente vai fazer algumas outras variações pra vocês verem como pode se transformar esse movimento em outras variações de saída. Tá boa? Na milha? Tá boa essa daí? Tá boa essa pegada? Tá bom. Então vamos lá, galera. Vamos fazer um movimento pra vocês poderem dar uma olhada. Balanceio. Um, dois, três. Um, dois, três. Balanceio. Um, dois, três. Fazer pra lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Desce. Um, dois, três. Pro outro lado pra eles verem. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha como é que ela passou. Desce. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos fechar diferente. Fechei de facão. Um, dois, três. Um, dois, três. Desculpa. Desculpa, desculpa, sua mão. Desculpa. Eu tô dançando e preocupado com a tua mão. Desculpa. Um, dois, três. Estratou o anel. Gente, tá complicado. Porque eu tô dançando pensando na mão dela. Puxa a mão aí, eu esqueço da mão. Vamos conduzir por aqui, então. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu não preciso da mão esquerda pra dançar. Mas pra fazer iô-iô, eu preciso. Vai lá ou apagar, né, pô? Não vou nem usar mais a mão esquerda, porque ela tá reclamando que tá doendo. Eu tenho que fazer iô-iô. Vou fazer iô-iô, não. Tô de raiva agora. Pelo cotovelo. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora tá passando uma linda mão dessa perna aqui, ó. Posso fazer uma brincadeira, ó. Virei pro outro lado. Sem mão esquerda, cavaleiro. Ó. Carrossel. Últimas lives de samba. Manteiguinha, ó. Tô só trabalhando com mão direita. Aaaaaaah! Saber que a música ia acabar. Galera, vamos lá. Nós fizemos, é, quase que as finalizações, algumas fazendo o cruzado e outras fazendo o facão. Por que que eu não falo de fazer sempre com o cruzado? Porque a dama vem com muito impulso. A pausa ali, ela é vantajosa pra quê? Pra você fazer a transição do movimento. Mas aí, o fluxo de velocidade, direção e energia do movimento favorece você continuar indo no mesmo sentido. Porque aí você pega a pausa, aí você vai lá em cima e volta de facão. Isso nessa ideia. Porque quando o ioiô é por baixo, aí fica mais fácil fazer uma outra finalização, mas que vai acabar também em facão. Por isso que a gente não quis falar do facão. Porque a gente vai ter que dar uma atenção grande ao facão. e a gente sabe que tem muita gente que assiste o canal que não está nesse nível ainda. Então, a gente também vai ter que fazer umas aulas depois falando com umas coisas um pouquinho mais tranquilas. Porque a gente tem que pegar um pouquinho pesado. Mais ou menos. Eu acho que mais ou menos. Tá bom, tá bom então. Ele acha que está pegando pesado com você, ele não acha. Não, porque a gente está passando um movimento isolado. Se a gente começar a juntar tudo que a gente está ensinando, a galera vai ficar doida. Exatamente. Mas é o que eu acho que a gente tem que começar a fazer para a galera ver que juntando tudo que a gente está ensinando, aqui, né? É o que vai fazer você dançar. Exatamente. E a gente está ensinando vários movimentos que estão muito presentes no salão, né? Na dança de todo mundo como um todo. São bem essenciais. E quando a gente aprende e vai juntando tudo, de fato, a gente vai conseguir dançar. E deu certo risco. Vai vendo o que a galera está falando porque eu vou dando os recados então. Pessoal, olha só. Novamente, lembrar vocês que a nossa próxima live vai ser no sábado, às 10h30 da manhã. E a gente já está passando para vocês uma ideia. Eu vou falar, vou entrar, fazer uma introdução sobre o samba funkeado. Tá? Nós vamos falar sobre... pediram para dar uma palhinha até. De samba funkeado. Tá. A gente vai falar sobre samba funkeado. Nós vamos falar sobre o facão para poder ensinar a melhor saída do ioiô. E o que mais? Tem mais alguma coisa? Vai para o sábado. O sábado era um pouquinho mais sobre o balão apagado. Ah, e um pouquinho mais... Então, sábado vai ter samba até a morte. Samba, 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 samba. Samba, 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 samba no sábado. Então, até falar sobre as entradas do balão apagado, que foi a aula de sábado passado. Então, galera, na live de sábado, a gente vai aprofundar um pouquinho mais o balão apagado. Vou falar, fazer uma introdução sobre samba funkeado e a gente vai falar sobre o facão. A finalização do facão saindo do ioiô. Porque aí você começa a ter que aprender o facão. Não é a entrada mais comum. Essa entrada de facão, você está fazendo ela em função do ioiô. E aí você começa a ter uma noção de tudo isso que a gente está falando. Então, lembrar vocês que isso vai ser na live de sábado. Então, não esqueçam disso. Se você quiser receber a notificaçãozinha, você tem que se inscrever no canal, assinar aí e botar lá todas. Porque toda movimentação que a gente tiver no canal, todo vídeo, toda atividade, você vai receber. Do contrário, eu estou... Algumas pessoas que me passaram mensagem no WhatsApp e lá elas recebem um informativo do canal. Eu uso isso só para isso. Comecei hoje. A galera recebeu hoje pela primeira vez. Eu passei a mensagem para todo mundo. Então, se você quiser receber essa mensagem no dia da live, me manda uma mensagem no WhatsApp. Meu telefone é 21-99441-7830. E aí, vocês vão ficar espertos toda vez que for ter alguma atividade no canal. E, desde já, agradeço a todo mundo que tem ajudado a gente e aceito a ajuda de vocês, seja ela qual for, para a gente poder continuar com a escola aberta. Tem vários profissionais fazendo live também. Tem muita gente dando aula em grupo fechado, está vendendo aula de grupo fechado. E a gente não está fazendo isso, a gente está fazendo a live aberta. A gente tem o material para os nossos alunos, mas estamos fazendo a live aberta com movimentação, com conteúdo legal. Então, já agradecer de coração a quem já ajudou a gente e que se comprometeu a continuar ajudando. E se você também está vendo esse vídeo, se está gostando, quiser ajudar a gente, minha conta corrente é no Banco Bradesco, a agência é a 0227, a conta corrente é 0102800, dígito 6, tá bom? Isso é importante. Manda ver o que a galera está falando. Então, a galera falou, o Rodolfo gostou da ideia de juntar todos os movimentos. A gente já fez uma aula, mas só que foi no Bolero, né? Não, foi no Samba. No Bolero também. Acho que no Bolero também, mas a gente vai fazer essa junção para justamente vocês verem tudo o que a gente está dando nessas lives e o quanto de conteúdo a gente já deu e a gente nem percebe, né? A Mário Jesus pediu para mandar um oi no Crispim e Mário de Salvador. Um beijo para vocês. Falou, um beijão, um abraço para a galera de Salvador que vem acompanhando a gente sempre. A Rosana pediu uma parinha do Samba Funkeado, que ela quer saber como é que é. Pode ser no sábado? A Sofia está com dor de cabeça, está com uma mão cortada, está toda estrupiada. Meu Deus, parece que eu estou morrendo. Quase isso, ela está aqui, vocês não sabem como é que ela está. Quando a gente vai apagar a luz, ela vira um bicho. Não, claro que não. Eu quero dormir. Mas o que o Lucas falou, estou aprendendo muito com vocês. Valeu, Lucas, de São Paulo. Isso aí. Qual é o seu nome? Essa é a vida? Está escrito essa é a vida. Eu queria saber seu nome. O que é essa é a vida? Está escrevendo. Ela falou, legal a combinação. Mandaram muito bem. Porque a gente fez o ioiô com várias saídas diferentes. A Eva escreveu, essa Sofia brilha, linda demais. Caio, você também está show. Obrigado, Eva. Mas eu fico mais prestando atenção na Sofia. Mas é isso aí. Geralmente, cavaleiro olha pro cavaleiro e dama olha pra dama. Está tudo no esquema. E aí o Jorge Luiz pediu para a gente mandar um alô para a chatuba de Mesquita. Alô, galera da chatuba. O Osvaldo também falou um pouquinho de mim. Muito obrigada, Osvaldo, pelo seu elogio. João Giovanni também está aqui falando. E aí o Adair falou, hoje está o terror. Serrote, facão, ioiô. É, a gente está com o Jason sexta-feira 13 no corpo. Facão, serrote. Essa é a vida. É Marcos Fábio de São Paulo. Ele colocou o nome dele aqui. Valeu, Marcos. E é isso. A Annelise também está por aqui. Deu um grande abraço pra gente. A Silvana falou, sábado então vai ter balão. Isso. Então, sábado vai ter o complemento da aula de balão apagado. A gente vai ter o complemento da aula de hoje do ioiô, falando sobre o facão. E eu vou fazer uma introdução verbal sobre o samba funkeado. trazendo pra vocês algumas informações a respeito disso. Galera, assim, eu não sou de ficar pedindo certas coisas, mas vamos compartilhar aí os vídeos da gente. Vamos ajudar o canal a crescer, que isso é muito importante pra gente. A gente precisa dessa força, aumentar o número de inscritos do canal. A gente está caminhando legal. Mas, assim, será que você compartilha a live da gente? Será que você fala pros amigos assim, ó, cara, pô, acompanha esse canal aí, que esse canal é legal, a galera aqui é maneira, se você está gostando, por que não ajudar a gente a crescer, né, cara? Vai que um dia a gente consegue ganhar uma grana trabalhando assim, né, fazendo conteúdo digital pro YouTube. Nós já somos, né, criadores de conteúdo pelo tamanho do canal. A gente está com 6 mil, 6.100 pessoas, né, 6.200 pessoas. A gente quer ter muito mais do que isso, né, então, assim, a gente conta com a ajuda de vocês. De verdade, vocês podem achar que é bobeira, que o seu like, que você deixa aí não vale a pena, que ele não adianta, faz muita diferença. Às vezes a gente olha, a live acaba agora, sei lá, 300 pessoas assistiram, chega a manhã de manhã, já tem mil pessoas que assistiram, aí você olha o like, tem lá só o like da galera que assistiu a live no ao vivo. Não esquece de dar o like, não, não esquece de botar, isso apoia a gente pra caramba. O YouTube entende que o vídeo que a gente está produzindo é algo relevante, que é algo que é interessante para as pessoas que assistem a plataforma. E aí o YouTube começa a recomendar os nossos vídeos e o canal para outras pessoas. Se você tem tempo aí, compartilha nos grupos do Facebook, eu acho que vale a pena, galera. Compartilha o canal, não quer compartilhar um vídeo? Compartilha o canal, que isso já ajuda pra caramba a gente. Tá? Galera, temos que fechar nossa live de hoje, sabadão, sertanejo, 10h30 da manhã, se prepara porque vai ter samba funkeado, balão apagado, facão, ioiô, todos esses complementos pra vocês. E se você quiser receber essa mensagem diretamente no seu WhatsApp, me manda um alô no meu WhatsApp aí, que depois eu incluo você na lista ou então fala com a gente. Tá? Pelo Instagram, arroba Caio Monati, Instagram da Sofia, arroba Mundo de Sofia, o Mundo de Sofia e tem na descrição aí do vídeo. se você abaixar a descrição, tem um monte de coisa falando sobre o nosso canal, que aqui o conteúdo é esse, isso e aquilo. E lá embaixo tem os links pro meu Instagram, pro Instagram da Sofia, pro Instagram da Academia e pro Facebook também. Tá bom, galera? Então, vocês não têm desculpa pra não achar a gente. E ainda tem o Instagram da Academia. Arroba Espaço Dança Comigo. Diretor, vira ali pro pessoal ver, vira a luz também, vira ali pro pessoal conhecer a nossa Academia. Aumenta ali, aumenta ali, Vira, pode virar mais, ele vira. Aqui, ó, gente, e vai cá, cara. Ó, tá. Aqui, ó. Eu tô aparecendo no espelho. Você pode procurar no Instagram e você vai achar esse emblema. Essa é a nossa casa. Essa é, agora que tu já foi, a gente já tá voltando. Vamos ficar pra cá, então, assim. Essa é a nossa casa, tá, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se cuidem, fiquem em casa, porque vale a pena a gente se cuidar um pouquinho pra depois a gente voltar a se divertir. Tá bom, galera? Beijo, boa noite pra vocês. Até sábado. Até sábado. Encerra a live aí, diretor. Só apertar o xzinho de fechar. É isso aí. Fechou? Bota assim, encerrar. E...